Estava votando no Henrique pra comentarista do ano Dorme não, jacaré aqui, dorme e vira bolsa Ô Mara, coloca a tartaruga no Sonic aí também, mano Nem sei fazer essa tartaruga Aliás, eu nem consigo nem ver a tartaruga nisso Ah, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo O do Henrique é mais difícil porque ele colocou a tartaruga ponto direto, tá ligado? Você deixou um espaço, fica mais fácil de ver Vai gente, quadrão Tem mais um, tem mais um que tomou aí, boa Vem gato, vem gato, vem no pai, vem no pai, hardizão Vem no pai da hardizão Vem gato, isso, vem mais Boa Gente, o que que tá acontecendo? A velma disse gente Vocês querem terra? Não, vamos Capitão sou eu, vai Vamo lá Nossa senhora, prepara Desculpa guys Não É o que? É o que? Galera, tô jogando aqui um matchmaking A melhor, desculpa um Nossa, vambora Vem Gamers Club aqui com o Henrique Da Immortals Vai Ciel Celeste é Pimara Enquanto os hardizão, NG, fico que boi Tem uma balinha docinha Vem Vem um HE aqui na cama Peguei um fundo Mais um fundo Ó, ó o pecado O Maldaq vai quebrar Vem um HS já Ó, ele escura o bug Pode ter o ruxão Os dois eles Fazer mesmo Fazer mesmo 3VCT, 3VCT 3VCT Certo, certo Vai pro escuro, vai pro escuro Pode entrar aí Nossa Recebi a bala docinha Vem cá jacaré, vem cá jacaré Escuro é meu, escuro é meu Bora, bora Tem um pro meio Tem um pro meio aqui na porta Morreu Nossa Que isso, olha esse jacaré mandando autáutica Vai lá tomando Confia, confia É tartaruga, cara É verdade Desculpa Jacaré via tartaruga, Cezana Ela ficou brava, cê viu? Ela tava dormindo e ela meio brava O time de hoje, o time de hoje Mara dá um cover meio Dá um coverzinho meio Que isso, olha só as calas Ah, confia No meu time ainda não passava as calas não Hahahaha Era, parei de um smoke no sapão Passou um sapão Passou um sapão Passou um sapão aí, clã Dois, sai da noite Para lá no chão Tem dois aqui Na porta na frente Nossa, um morreu, velho Nossa, velho Nossa, clã Tinha mais um? Tinha Nossa, clã Descobri da primeira maneira possível Ai, morreu Mano, dei dois HS de MP7, maluco O maluco não morreu, velho Eu acredito, hein I believe Um com três, dois são cem Eita, tá aqui na boca, ó Não passa a vontade não Dá um beijinho nele Ai, que medo Não tá tão na boca assim Quando você paga uma coxinha aí pra Gabs menor que três Tá me dando fake, velho Olha o sinistro Os dois são usados Mandaram uma coxinha para pagar para você, Gabs Pra quem é que você dá esse fake, velho Gabs, você vai... Vamos falar no que, velho? Me deram cinco reais pra eu te pagar uma coxinha Vem, f... Dá uma... Dá uma... É... É... Vou no ataque Vai lá na... Vai lá na... Na SL final de semana agora, Gabs? Passa pulando que eu vou meter aquela balinha no cara Não sei... Talvez Aquela balinha no cara Você vai lá na Só tô... Só tô rezando pra ele não tacar, Gabs Vamo lá Vai voa Aí, ó... Entra, 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 entra Mais dois, mais dois, mais dois Mais dois Mais dois Mais um time Tem mais um, mais um Pra direita? Pra esquerda, pra esquerda Me deixa scout aí, Marão Rapidão Tó Tó Mano Me dá C4 aí, me dá C4 Tem smoke, hein? Relax, relax Tá... Tá de IP... Nossa, tá de IP 90, Marão Tá de IP 90, Marão Deixa eu acertei um Aí, ó Bom, bom, fechou, fechou E aí, mano? Seja bem-vindo, bro Aos subscribers Eu tô IP Se a gente não tivesse pagado, eu aceitava os dois, velho IP Meister Não é IP Beader É IP Meister Tamo junto, mano Obrigado pelo sub, mano O que que ele escreveu? Eu dou donation de 5 contas, ok? Se não matar na faca Se você não matar ele na faca Eu perco donation, mas não perco a facada, hein? É, eu também, por favor Tamo ali junto Eu peguei do cara Nosso fundo Ai, meu Deus É uma pistola só fundo Ah! Vai sem ferrar Peguei o fundo Eita Tomou uma bala docinha na barata Arrampa 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 Tô Team Meister, hein? Agora uma bala em cada um Os caras gostam de entregar, né, velho? Ah, deu ruim Armadinha, armadinha Agora Agora já é Quer up, jacaré? Vai Coloca na mão do pai Pode B2 a buscar o corpo dele Demorou Só vou pegar o resto Fica Na saudade Esbangar da base TR Pode dar o corpo aqui E cegar os caras da B Ai, mira em cima da autora Com a mira em baixo Vai, vai, vai Bombe, bombe, bombe Nossa, varanda avançada, velho Fora do bombe Vai dar a cara pro buraco, eu acho Smocar a porta Tem um porta, tem um porta Com certeza Tem outro smoke Eles vão precisar avançar aqui Já sabem, já Não Nossa A laçanha Avançou, avançou com eles Nossa, hum Eu não vi que ia montar que tava ali, velho Não esperava montar ali Essa é pro suco de laranja Se não é impossível manter o Killex Ai, meu Deus Gubassi mandou 5 reais Aqui pra... Ah, não tem... Eu mutei pra não falar com os caras, velho Obrigado pelo donation Pelo suco de laranja Falar com a Gabs aqui Nossa, velho É o sono, velho É o sono É o sono Gabs, o Gubassi mandou mais 5 reais pra pagar o suco de laranja também Vai anotando aí E o cookie? E o... Tô zoando Vai anotar o cookie já aqui também É brincando Qual o cookie que você quer dizer? Se eu parar no aeroporto eu compro Vai, 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 vai Nossa, aquele cookie era muito bom Que isso? Eu tomei um tiro da onde? Me diz Acho que ele nem deu a cara pra se pegar Semiu a ele, parça Wow Semilhado o KB Escuro, varanda avançou, desculpa Nossa, era eco, eu comprei igual de arco Tem um dentro do fundo, show, show Meu Deus Ai, gente Caralho, mano Essas bolas, essas bolas não tão pegando Vai, volta nas cal, volta nas cal, certo? Bora, bora, bora Volta da cal Que porra ruim esse respawn aqui, Kla Três coro baixa e entra no meio Vocês não vão acabar acertando o tempo na libidão Eu sei que você sabe É eco Força, 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 força Tem eco, não? Tem eco, não Tem eco, não Vai meio que isso pro baixo, certo? Tá Pô, Luke Shep desligou a música, já sabe, né? Tomei na smoke, velho Depois vai indo avançado Que ruim Tem eco Uma porta no meio, de 0p Agora entrou, caralho Tem eco, r$40 Tem eco E quatro de ropaddo E quatro de ropaddo Vem Ahnão, deu ruim Tinha um no escuro e outro no meio de dar o P Ah não, a hardzão tava na base CT já me esperando Eles não sabem da C4 no escuro Não, não, relaxa Meio, meio, base CT Sobe não, relaxa O cara só tá chocando ela só Ah, o maluco tá ali na varanda pra me esperar Aqui é o rolê do... Do loco do Biro Do todos os vários Passa aí e vai tá na meia lá Ai, mapitou Agora eu volto B2 Encontra mais uma smoke Tá bom, se não voltar B2 Não é o verdadeiro Se fosse a D2 invertida Olha isso, não tem uma smoke aqui Não precisa de smoke não, ela vai no strafe Muito bom Caramba Vidal, tô vendo seu stream aqui, tá sem delay Tá sem delay Tá sem delay Não Ai, carai É bem, é bem era sua, era sua É nada, né Aquele abraço Avançou o meio, avançou o meio Avanço 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 Ficou Puxou O cara escuro e voltou eu acho Esse maluco tá muito ousado contra a gente, parça Não vou acertar mais isso não Tô sem life aqui Tem smoke pra CT? Tem. Mas tá osso aqui. O cara é uma caixa gorda. Fui eu. Calma. Smoke a minha esquerda aqui, eu vou pegar o cara da rampa. AAAAAH! Entendeu o que eu falei? Smoke a minha esquerda aqui, no meu pé. Eu não tenho smoke. Não tenho smoke. Vamos pro policial. Aí ó. Ficou uma beleza. Nossa. Essa smoke. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficou uma boa smoke pra pegar da rampa. Muito obrigado pela smoke. Smoke a meu pé. Tá. Morrei pela B2. Quero até ver essa cena. Vou até abrir aqui ó. Acho que foi... Essa é a aula 22. Dá o cookie pra Gabs. Aula 22 da GA se eu não me engano. Meu Deus. Aí mandaram o cookie também agora Gabs. Mentira. Boa clã. Ó chegou no 7 a 1. 7 a 1. Agora né. Agora a gente pode voltar a jogar né. Agora a gente tem que virar a Alemanha. Mano. Agora eu vou meter aquele louco aqui. E vou varar o maluco da B. Que se foda. Vocês fazem esses negócio aí que... O Tartaruga é mano. O novo sonda M 4 a 4 parece-o no banheiro depois de comer um Big Mac com suco de caju. Tiremos. Tiramos mesmo. Isso tudo hein. Tamo junto. Vai pro Donation. 2B. 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 Carro. Carro. Carro morto. Vamos. Vamos vì哥. Carroindo? Carro ainda... Carro ainda..... Não. Ok. Boa... What. Não da Minha varanda. Tem o cara no escuro. No escuro não. Não, tem o cara na varanda e o cara na base. Tem o cara na varanda, velho. De alp. Tem ainda na varanda, de alp. Tem uma lotovada aqui, velho. Peguei um meio. Vai B, vai B, vai B, vai B, confia. Tá no B, ó, toma, toma, toma. Basta o tempo. Isso, vai, vai, vai. Mais um drop, claro. E aí, Chester, bom dia. Tá aqui, Chester, olha. Tá não escutando o pessoal do T.S. ou não? Tô mutado. Grava, grava no altar. Grava no altar dessa B aí. E aí, Chester, bom dia. Pessoal, obrigado pela doação. Não vi quem foi que deu pro último aí, mas... Entendi a caganeira. É, deixa lá, deixa lá. Que que foi? Deixa lá, deixa lá. Pode ir, pode ir. Tem que entrar com tudo. Vai cego, vai cego. Vai, vai, vai. Vai cego, vai cego, vai cego. Olha o Sinister. Tá, tá pior que tá, pior que tá. Meu Deus. Mano, os caras... Nossa, velho. Valei. Milionais. Cara, eu tô com 90 de FPS, velho. Eu tenho um... Reiniciou o CS aí, mano. É o HD que tá zoado, eu acho. Tu pega esse aqui, Mara. Ah, já era. Ah, já comprei. De novo, mesma coisa. The same. Vamos lá. The same, The same. Crava o outro. No... Ó. Vai cego, vai cego. Vai cego, vai cego. Vai cego, vai cego. Pode ir, cara. Pode ir, cara. Pode ir, cara. Pode ter mais um pro bunker, hein, mano. Não sei se eu cheguei. Tem um strefão aqui, né? Sei não. Nossa, do lado eu. Vai, vai, vai. Ó. Que isso, mano? Caralho, mano. Quem tá no aeroporto aí, velho. Caralho, mano. Quem tá no aeroporto aí, velho. Nossa, cego. Errou. Próximo mês, eu sei. Plantei pro fundo, hein. Próximo. Ai, ai. Ai, cego deus. Next Station. Ai, meu deus. Tem um bot, meu deus do céu. Fudando meu YouTube, velho. Barra da Tijuca. Ótimo. Ótimo. Tem um cara a fundo também. Perdão, guys do YouTube. Deu um strefe aqui. Dá pra ver essa sombra aí, mano. Eu tava a fundo bastante. Certifico? Certifico, sim. Ele me strefe. Beleza, mano. Tô bom. Pega up, velho. Que bot chato, dude. Uma merda agora. Tão feio aqui. Dá aqui, pai. Olha eu, filho. Toma. Marinho, Marinho. Mara, 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 Mara. Dá essa up, Mara. Te amo. Parece que é o meio aí pra eu entrar B, velho. Continua a táxi, cara. Eu vou pescar. Vou pescar com você, velho. Eu vou pescar muito foda, velho. Deu ruim. Não dá pra saber, velho. Esmocando. Banca pra mim, velho. Olha aí. Olha aí. Tá bom, vai lá. Tem como, velho. Continuo gostando de ti. Ótimo. 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 Essa é pra você comprar um pastel de flango, seu delicioso. Eu dei time-out mesmo. Dei time-out e falou, fica, ah, eu uso o The Block. Eu dei time-out. Valeu pela donation, mano. Lá no fundo da caixa? Não é pra se gabar de usar time-out, não. Usar time-out, não. Usar The Block. Não é legal pra quem faz stream parado. Tem dois aqui, tem dois aqui. Mas eu não dou BAM permanente pra isso, não, velho. Tá ecozão demais ser BAM permanente. O cara usa The Block. Valeu, mano. Obrigado pela donation do Bass. Calma. O Kindle antes foi o Avenger também. Novo Summono 4x4 parece ser no banheiro depois de comer um Big Mac. Um chico de caju. Gostei da combinação, mano. Tem mais dois. Tem mais evidência. Tô entrando no varanda, velho. Nesse time-out em 600 segundos, outro bloco. Tinha gostando de justiar, tá? Isso aí já tinha release. Plastel de flango. Beleza. Planta pro fundo. Planta pro fundo, parça. Vê se não tem fundo. Planta pro fundo. Planta pro fundo. Tem smoke pra passar pro fundo? Não, não. Tem um BCT. Falou, trouxa. Tem um BCT. Boa. Tem um BCT ainda. Mas é legal parar, né? Posso morrer de lado? Daqui, Bida? Tem base. Não, tá longe. Agora não sei mais. Isso aí. Tô no bunker. Fugiu aqui. Escurinho. Tá aqui mesmo? Ou não? Tá não, tá não. Tá atirando aí. FPS voltou. Aí, agora vai. Agora vai, cara. É sério que tinha um cara aí, velho? Nossa. Aonde? Mano, eu morri bunando e cê estava do meu lado. Ele tava na zona. Que diabos? Tem algum drop aqui, hein? Tem, Arthur. Eu tenho a bloca aqui, ó. Vou pegar o hardzão na B. Vou pegar o hardzão na B. Confia, confia. Pegaram com o Jakarta. Vai pela direitinha. Vai pela direitinha. Vai pela direitinha. Tem aqui os caras, hein? Tá pegado, tá pegado. Manda c4 aí, brother. Manda c4 aí, Rick. Ó Samara, cê volta, tio. Jura por Deus? Eu vou contigo. Fiquei com 16 de vídeo. Fala aí e volta. Meio. Meio avançado pra B.A.S. TR, clã. Tão perdendo o mapa. Seguindo bem, Rickson. Tô seguindo bem. Tô seguindo bem. Colado aqui na... Traseira. Passa 3, passa 3. É, então. Volta B2. Peguei. Tem pro meio, dá pra esquerda a chance. Tá, calma. Só crava, só crava. Não precisa... Não precisa... Morrer perfeito. O cara vai roxar escuro, Lúbidão. Tá pra direita. Um pra direita. Tem fundo. Boa, eu acho. Passa pra esquerda. Boa. É o main. É o APD. Você tá... Você passa pro... Base, base, base. Deu ruim, deu ruim. Base pra esquerda. Base, base. Não, se ele tá mirando os cara lá, mano. Tá nada, mano. Pronto pro fundo. Pode ir. Pode ir. Ele tá na varanda. O cara tá onde? Tá na varanda. Tá na varanda. Vai fundo, você. Vai fundo, pode ir. Vai fundo, vai fundo. Cara... Baby, this is what you came for. A ideia do Smoke era deixar um espaço pra se piscar, mas não era pra ser piscado. Drop a main só. Você quer drop? Eu... Não. Não, eles pediam só de roleplay só. É... Só pra matar quem tá. Pois então você quer drop? Ô... Ô... Certeza que vai ser rush fundo, velho. Certeza que vai ser rush fundo, velho. Pode ter certeza absoluta. Eu fui, então, no rush fundo deles. Então vai. Baby. Pega o pezinho. Pega o pezinho aqui, ó. Parece que precisam esses motores. Nossa, o cara tá... Ah, velho. Caralho. Acabou com a minha vida aqui. Nice. Vai fazer o cara tirando a gente, mano. Nossa, me dá... Ah, velho. Luz na esquerda da porta. Onde dá o pé noa. Nossa, vai te foder. Que bala foi essa? Acabei com o cara. Eu vou acabar acertando daqui da esquerda. Calma aí. Olha carro, olha carro. Ó, calma. Vou olhar, vou olhar. Vou abrir pro carro aí. Yes. Calma, vai esconder. Pode ir. Bom, 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 bom. Bom. Tome. Feita ele. Tem um cara base CT. Tá. Um fundo pode ser só. Pode ter aí no varanda. Não, fundo é meu. Base CT. Eu tô mirando base, nem precisa dar cara. Vácio, tá. Então vácio. Não dá cara, não dá. Aceito a new. Base 1. Cipar o outro tá fundo aí, mano. Fundo, fundo. É, um base e um fundo. Base e fundo. Base e fundo. Mano, eu... Cipar tá... Tá pro fundo, tio. Vai passar aí, ó. Dá mais tempo, não. Dá um marcar aí, ô... Chance. Valeu. Ô, mal chefe. Não vi que você tá do meu lado. Relax. Vamos aí, dois dois agora. Vamos aí, dois dois agora. Vamos aí, dois dois agora. Vai, vai. Eu vou... Eu vou tecar o B, mano. Tá. Tá que smoke não, velho. Eu vou entrar meio esse daqui. Mara, chega na HE curto ali, Mara. Se ele for avançar. Se tiver molotov, você esmota, parça. Aham. Relaxa. Não dá uma de primeirinho. Nossa. Passou o altar. Banguei, Mara. Passou o altar, passou o altar. Tomei, tomei. Tomei. Tô chegando... Peguei o altar. Peguei ele escuro. Pode entrar, pode entrar. Acho que tem um... Boa. Acertei, mas já teve. Tem uma flecha que eu da cá. Dois de porta. Mais um porta. Mais um porta. Nice. Ó o comeback, velho. De sete a um pra... Pra sete. Ah, então. Depois de sete a um a gente pode começar a jogar, velho. Exato. Mas tem que ser o sete a um. Eu ainda não comecei, claro. Então pode ir jogando aí. Quando eu quiser, assim, quando eu sentir que tô confortável, eu começo. Oh, beleza, Mara. Pode ir deixando. Vai na de vocês aí. Se o Ren sabe dirigir a ambulância. Como que é? Como que é? O jogo vai acabar e a Gabi está no testa aqui ainda. Falou que ia dormir. É... Vai ter que jogar Next, hein. Vai ter que jogar Next, hein. Não, você vai ter que jogar Next. Vai ter que jogar Next. Vai ter que jogar Next. Você estava expulsando, vida? É isso que eu estou entendendo? B. B tem. Não, eu estou te convidando para o Next. Diferente. Tira a cara. Passou um, dois. Passou dois. Vários, B, velho. Vários. Tô indo, tô indo. Tô chegando. Comeu, porta. Cuidado. Tô indo escuro. Come, 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 come. Cheguei escuro. Ah, emprice pro carro, pro carro. Tô comendo. Pegou. Nice, Flan. Juro que tipo, meu... Corri o mapa inteiro. Eu fiz maratona nesse roger. Tchepão, antigamente você levava um 5 ali na B, hein? Ah, mano. Cheguei lá e já estava todo mundo lá dentro. Tô tentando dar uma de Henrique de novo com a Desert. Vai, vamos ver se vai. Vai dar certo, nego. Nossa! Certeza que eu tenho que ir, Henrique. Certeza que eu tenho que ir, Henrique. Baguei igual idiota. A da B. A da B. Não é possível, é? Nossa, Scout. Scout é basicamente. Mais um Scrobat. Ah, ele me comeu. Pegou a minha arma. Mid, mid, mid. Boa vida. Tá avançando fundo, tem um fundo avançando. Mais um meio. É o C4, é o C4. Qual é onde você tá aí? Eu tô Scrobat. Nossa, me humilhou. Passando por bomba o site. É agora um. Deu. Tem um Scout ainda, chefe. Tinha um retardado aqui, hein? Tinha um retardado aqui, hein? Ó. Ó. Eu vou dar uma balada. Ó, ó. Tá, tá. Eu vi, eu vi. Isso aqui Eu vou sair daí. Chep, avança o escuro rápido. Não dá velho, não dá. Tem aqui. Dá uns tiros aqui, dá uns tiros aqui. Chama atenção aqui. Muceto! Tem cara no meio de aqui. Nossa, tô binando, clã. Oxe, desceu o escuro baixo de Alvaro. Ai, que bom, Waco. Os caras tão dando a vida velho. Nossa, tomei varado ainda, meu deus. Vamos fazer um echo aí. Compra uma smoke aí, mano. Só pra ninguém saber quanto tem na B. Ai eu rusho o fundo e fica todo mundo na B. Bora. Passa por baixo, não pula, não pula. Suvaranda rápida, supai. Droubei, hein, quarter. Dois fundo. Fail. Dá um mech junto pra tentar tirar. Vou B.C.T. Vem pegar, vem pegar. B.C.T, B.C.T. Bora, bora, bora. Um, abre, abre, abre. É aqui na esquerda, B.C.T. Aham, calma. Comeu o meio. Baixa. Valeu, valeu. Ai, vamo aí. Bora. Qual foi o seu setup? É, 4-4-3. Pode ser. Vamo, vamo jogar num 3-5-2, vai. Ganhando contra-ataque. Tá. Eu vou, eu vou fundo aqui, viu. Tô indo contigo, hein. Motivar o modo perseguição do Henrique. Bangar, bangar, bangar. Bangar aí por cima agora. Bem bangou. Baranda. Baranda, baranda. Baranda tem. Meio tem também. Não podia ter certeza. Mais meio, mais meio. Baranda. Tu não marotou muito, viu, champ? É. Porque eu olhei tudo. Vem na minha. Ó. Eu tô triste, seu jeito. Eu tô triste, seu jeito. Eita. Ó, animara. Não, não, não. Falei que eu tô triste. Não, é esse clã. É. Vem na minha que eu tô triste. Não, é esse clã. Ele avisou que quando eu queria começar a jogar ele, né. É, eu falei que eu ia deixar vocês aí, brincando, não sei o que que fosse. Para. Oh, coisadinho. Vem pé aqui na base. Eles vão tentar entrar meio agora, de bravinho. Vem, vem. Tentar molotar fundo, não sei fazer molotar direito não. Relaxa, relaxa. Nossa, tô sério, nunca conseguiu fazer molotar nenhum. Mano, muita banger fundo, muita banger fundo. Fala fora. Relaxa. Tô sério de novo. Tá no corredor da morte, cara. Caralho. Vem cá, vem cá, sai o bomb, sai o bomb. Vou dominar a varanda lá. Pegasso. Tem meio, meio ainda. Tem? Passou um bomb, passou um bomb. Nossa, não consegui os molotar lá pra impedir o plant. Ele tá fazendo escuro. Puta, vida. Ah, ele te molotou a vara? Puta, porra. Peguei a varanda. Vou com você. Tem mais uma flecha aqui. Tem um flash, tem uma flash. Vou fazer, vou fazer. Fiz uma flash. Tem rampa, certeza, velho. Morreu rampa. Fundo, um. Os dois pro fundo. Os dois pro fundo, os dois pro fundo. Um de AWP. Altar. Só você. Valeu, valeu. Vamos dominar em três esse fundo. Melhor, deixa só um no AB. Faz eco, faz eco, faz eco. Faz eco, faz eco, faz eco, faz eco. Ruxo. Dá pra varanda pra três aí, avança a esquina. Três avança o meio aí. Vou desmontar o meio. Relaxa, vai três varandas. Três varandas. Ruxo. Vassa, avança a chance. Mais dois BDs. Três BDs. Vixe. Vai dar o back, já. Esmocado escuro, né? Hmm... Não sei. O AWP tá aí, BD. Nossa. Fizeram duas molotovs pra fora. Nossa senhora, hein? Caralho. Jogada ensaiada mesmo. Ó, toma gas. Toma gas no banco de terra. Boa, BD. Horóf. Mano, o maluco tava na base TR, véi. What the fuck. É o DHS dele no drive-by ali, véi. Ó, o último do respaldo, da A, vai bandar pra gente. Se alguém pudesse colocar a meia. Ó, vai ser o Bidus. Vai bandar pra gente fando. Relaxa, eu vou molotovar pra vocês. Ah, o bagulho. Se der, eu vou molotovar azul. Bandei uma. Nossa, errei a flashback. Tu não sei fazer essa flashback. Pegou um idiota. Tem mais uma bangor. Eu smokei. Mais uma flash que vem. Boa. Tem mais uma smoke. Mais uma smoke dos caras. Tem uma flash, certeza. Terão de costas. Tem mais uma flashback. Mais pro mid. Base TR, tu pegou a AWP do cara. Precisa pescar meio não. Tipo, deixa agora... Força o bomb. Tem fundo. Vou marcar o meio lá. Vai lá, vai lá. Boa. Tinha mais um varanga. Boa. Entrou meio de AWP. Meio de AWP. Ai sim. Ai sim. Obrigada. De novo, hein. O último do respawn banger. Relaxa, relaxa. Eu vou molotovar pra vocês. Eu bangei tudo errado. Caralho, vida. É mó fácil essa bange. Eu não sei o que tu tá fazendo. Bangei agora, vai. Bangei uma. Nossa. Não vai, vai esqueço. Recebidão. P de vida. Sai fora. Eu tô dominando a varanda. Pode ir. Tinha mais ninguém, Henrique. Na boa. Eu acho que é meio B. Parece que é meio B. Parece que é meio B. Vou marcar a porta pra você. A porta é minha agora. B. É escuro. Eu falo tá buraco. A porta é minha. Escuro, escuro, escuro. Tá B, tá B, tá B. Tá dividado agora. Crava na sua direita, chefe. Traz a frente. Relaxa. É o cachaco rodo, eu acho. Tá não? Tá, acho que tá também. Não. Pelo fora. Tem que ir. Ué. Vou mandar um rodo. Tá. Vou olhar isso. Vou olhar ao meio. O maluco é ninja. Fica aqui. Porque a gente vai precisar dos dados. Só marca escuro. Só marca escuro. O maluco é ninja, mano. O bomba foi plantado. É alta agora. Tem uma flash. Tem uma flash. Vou pegar a K. Montou a base. Deve tá vindo varanda. Ele vai ficar preso no bomba. Tem flash? Vou fazer uma flash. Tem. Tá no bomba, fica cal. Tá. Boa. Boa. Cicla. Defusa rápido. Boa. O Henrique foi pegar a K47 dele. Se roubou na hora. Eu vi ele jogando pro alto de novo. Eu falei, ah, desistiu, né? Tem drop alguém? Não tenho, foi mal. Eu tenho uma famas. Eu hein, tem ali. Tem? Eu drop, eu drop. Thank you. Eita, pô. Igual meio. Varanda rápida se pá, hein. Baguei fundo. Baguei mais um fundo. Fundou é nosso. Caralho, avisa um pouquinho. Não, perdão. Mais um. Eu sono, eu sono. Meio, me entrou. Meio entrou, meio entrou. É meio, é meio, relaxa. Dois meio. Não passou ainda não. Vou coba CT. Pode dar o back. Eu fico aqui. Tá indo varanda ainda, Henrique. Uhum. Smoke. Tem B, tem B. Tô indo no B, tô indo no B. B. Cheguei. Moro, eu tô varanda. Tem uma caixa. Tá varanda, Henrique. Vai você. Acho que era só esse B. Tem varanda. Tá voltando. Tão voltando isso por baixo. Tão voltando. Um meio, um B. Morreu, tem um meio ainda. Mais um B, mais um B. Tão voltando. Um B e um meio. Pode ir. Pode ir, pode ir. Peguei. Nossa. C4 fica pra fora esse pá. Aham. Porta ainda. Vai ter que pegar C4. Ele passou a porta? Passou pra direita. Tá. Pronto. Calma. Não come. Ai. Minha segunda. Meu deus. Eu vou fechar um pra você viu. Ué. Calma. Ok. Vai. Nossa. Chegou muito. Mano maluco eu tava muito cego mas velho. Mandar um dos três e dez aí. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Relaxe. Mil e cem pessoas assistindo como é que se faz Bung. Não. Mil e cem eu não vi na Twitch né. Mas o YouTube da Zubo da Hitbox. Do You. Oi. Pô. Pê kk. Vai Bidão. Eu vou Bungar pra você agora velho. Aí. Boa mano. Essa é o acerto. Acerto. Deploying flashbangs. Incendiary. Tem B. Eu não ouvi barulho varanda. Tô indo chefe. Tudo B velho. Nossa. Não vi nada velho. Cheguei o round cego e morri cego. Um. Carro já. Dois carros. Não passaram ainda. Passou. Puta. Alp fora. Tara madeira Henrique. Alp madeira Bida. A gente pintou? Ué. Na esquerda. Joga dois B. Um B tá sem problema velho. Ai caralho. Não. Tipo. No começo do round. Não mando salva pra quem da ilha. Não mando salva pra quem da ilha. Acabou. Eu vou pescar meio aqui. Abraço. Vou jogar pro base. Mano. Só você tem minha arma viu. Sim. Relaxa. Eu tenho um CZ aqui mano. Eu to seco velho. Zero grana. B, 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 B. Meu. Achei que foi igual adiato esse aqui. Varou em. Varou ele. Tem uma cara no meio. Tem uma cara no meio. Mais um. Peguei buraco. Boa. Tem uma cara no meio aqui. Melhor salvar. Melhor salvar. Melhor salvar. Nem tem defuso. Meu evo. Por favor, não empata esse jogo. Chega de empate! Ei, dá aquele pezinho da varanda pra mim. Vai dar certo, vai dar sim. Eu vou em B nesse round. Faz HE, Marco. Tem bug em fundo, fica no bomb. Agora é muito longe em fundo, muito longe em fundo. Entra, velho. Eu não entro. Vou voltar, chefe. Peguei um cara base TR. Volta aí, chefe. Pode sair, pode sair. O resto tá tudo fundo, clã. Na boca do fundo já, vou clã. Bangar pra trás dos. Chepão, back, back, chepão. Nada, nada, nada aqui. Vocês irão. Que eu nem smoke esse pá, mano. Vem pelo fundo que eu bando pra você matar o cara que tá aqui me marcando. Ah, tô meio da varanda, velho. É um G, um G, um G. C4 tá fundo na casa. Tá. Fica aí, cacera. Tem um bunker ainda. Faltado fundo, eu acho. Varanda é minha. Eu acho que tem AWP. Ô chefe, você não tem que marcar a varanda, mano. Fica pra cima, cacera. Fica pra cima, cacera, cacera. Oi? Isso, pega da esquerda pra chegar. Ah, subir rampa, subir rampa. Pode ir, ô. Um plantou e o outro tá no bomba. Acho que tá os dois lá, cacera, pode ir. Um plantou e o outro tá no bomba? Eu acho. Confia. Nossa. Pode ir de virar, acho que não tem AWP não. Ah, na base, mano. Ai, carai. Puta, esse round era nosso, hein, gente. Que bosta. Vou deitá-cla. Agora que vai acabar 28 rounds depois. Boa noite, Gav. Bom descanso, Gav. Ou bom dia, sei lá. É, bom dia. Tem um bom descanso também. Beijo, beijo, gente. Beijo. Pode sair do fundo. Pode sair do fundo. Tô com 10 de vida. Varanda. Varanda tá indo na boca já. Tô meio. Passando pra esquina já. Da varanda. Tá em cima. Caiu o base aqui. Tem mais varanda indo pro bomb site, ó. Várias, várias. Ah, tô no meio da rampa. Vai fundo, fundo. Ajuda a gente. Ajuda a gente no fundo. Ok. Nossa, tem o meio, velho. Marcando o meio ainda com a bosta. Entrou base. Alp Bomb. Só você, chance. Ah, seu tiro. EG. O jogo foi bom. Pelo menos. Nerdzão, nerdzão nessa, velho. Ele tava onde? Eu perdi a hora de ir pra digerir por sua causa. Eu tava jogando final de Major. Você pode fazer uma declaração de horas pra mim. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Deixa eu ver aqui o nome do maluco. Uma boa derrota, eu diria. Uma boa derrota. Rapaziada. Tô ficando por aqui depois de quase 48 horas acordado. Deus abençoe a todos. É nóis, Jacaré. Boa noite. Ô, Midão. Fica com Deus aí, viu? Qualquer dia desse aí eu vou chegar aí pra gente narrar alguns jogos. É isso. Sem escapar mais de mim, filho. É nóis. Bom jogo pra vocês aí, galera. Prazer, irmão. Tchau. 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 Tchau.